Clive esteve comigo desde o começo. Reunimos todos os soldados perdidos que encontramos e... formamos os escorpiões juntos após o dia D, nos tornando o pior pesadelo dos nazistas. Ótimo te ver, Capitão. Hora de te atualizar. Essa dama jovem conseguiu encontrar a mim e a você. Esta é Jeannie Williams. Jeannie Williams. Prazer em te conhecer, Capitão. Eu escutei muito sobre você. Sim, é um prazer. Como nos encontrou a propósito? Não tenho tempo pra explicar. Temos um trabalho a fazer. Não temos muitas informações sobre essa arma solar, mas sabemos que é notícia ruim. Tipo o Derbe Straffer multiplicado por mil. General Schwartz vai dar uma festa no submarino privado dele, onde ele planeja dispará-la pela primeira vez. Já entendi. Arma letal nazista, construída e controlada por nazistas, e prestes a estar cercada de nazistas mortos. E aí Ah... 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 Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?